Fala pessoal, e aí tudo bom? Pessoal, começou mais um vídeo aqui no canal E eu vou ver esse mensagem de novo pra ver se sai alguma coisa aí Vamos ver, tá ventando bastante Mas o que isso aí eu vou mostrando pra vocês aí, beleza? Companha o vídeo aí galera Galera, tá ventando muito aqui Vou mudar de ponta ali agora Vou ir mais pra frente se sai alguma coisa ali Vou mostrar a gente que tá aqui Represa pra vocês aqui Ó, tá ventando bastante, ó Tomando a represa, ó E pra lá, ela vira pra lá assim ainda Dentro dessa parte aqui, ela vira pra lá Ela tá ventando bastante, ó Então beleza, galera, vamos dar de ponta Pegando e já volto com vocês aí, beleza? Galera, ó, tá ventando bastante Pra ele dar pra vocês aí Ó, tá facando, ó Aí galera, ó Ó, ó Ai, 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 ai Outra tilápia Aí galerinha, ó Outra tilápia, ó Mésica artificial Outra tilápia Não pode, né? Vou tirar ela aqui e já mostro pra vocês aí Aí galera, ó Mais uma tilápia aí, ó Mésica artificial, hein? Vão acertar ela agora Vamos lá Às vezes A gente lave bem, ó a isquinha que eu usei essa isquinha aqui dá pra vocês verem é a mac 90 beleza? vamos ver se pega mais e eu volto com vocês e aí eu vou misturar e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.